Boa tarde, boa noite aí pra todos os amigos aí do meu canal aí que acompanha meu vídeo aí, entendeu? Tô aqui na pedreira, aqui em Duque de Caxias, Parada Angélica, carregando aí um... Uma bica corrida aí, ó. O parceiro aí tá carregando aí. Aí eu vou fazer um filmezinho dele aqui, né? Pra botar no meu canal, cara amigo pra caramba aí, ó. Entendeu? Bom operador, trabalha tranquilo, entendeu? Postando aí meu dia a dia. Meu dia a dia assim, ó. Trabalhando a máquina, trabalhando o caminhão, pescando o material, entendeu? Esse aí é parceiro, é parceiro aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Mais uma vez aí. Quem gostou dos meus vídeos aí, dá uma curtida aí, entendeu? Se quiser me acompanhar no canal aí, entendeu? É isso aí, é o dia a dia. Dia a dia de terraplanagem é assim, ó. Trabalhando, envolvendo pra cá, envolvendo pra lá e assim vai, entendeu? Vamos ver quanto tempo ele vai carregar aí. O garoto tem hora que ele brinca, mas tem uns motoristas que são chatos pra caramba, né? Tem hora que ele bate aí, menos de dois minutos. Um minuto e trinta pra cada caminhão, entendeu? Mas tem uns motoristas que são chatos pra caramba, ó lá. A rapaz não vai à direita. É o dia a dia aí, ó. Meu dia a dia é assim, ó. Meu dia a dia é isso aí, ó. Máquina, caminhão, tô no trecho, mas de vez em quando eu faço um vídeo maneiro pra vocês aí, ó. Entendeu? Regamento, tranquilo. O material vem lá de cima, ó. É, dois minutos cravado. Dois minutos cravado. Valeu, gente. Um like aí. Quer dizer, uma curtida aí no meu canal. Gostou, beleza. Não gostou, reclama. Entendeu? Um abraço pra vocês aí, seu amigo aí, Carlos Maggioli, aí, ó. E o parceiro operador aí. Manda um joinha aí, manda um joinha aí. É nóis, parceiro, é nóis.